Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana, sejam muito bem-vindos ao canal. E sim, eu tô falando assim, meia parte da câmera, porque eu cortei o meu cabelo de novo, pessoal. Então eu tô fazendo um suspense. Mas enfim, dessa vez foi num cabeleireiro, foi numa cabeleireira, então não teve problema nenhum, e ficou tudo perfeito. Então não precisa nem ter medo do corte, que deu tudo certo dessa vez, né pessoal? Mas enfim, vou fazer um suspense aqui pra mostrar o cabelo pra vocês. Então vamos lá. É um, é dois, é três e... Está aqui, pessoal, de cabelo novo pra vocês. Olha isso. Olha isso, que coisa mais linda, eu não tô nem acreditando, gente. Olha isso. Olha só, gente, que coisa mais linda que tá o meu cabelo. Ele tá, eu fiz um corte, que é chamado de short bob, ou chanel na nuca, né, que no caso ele é mais longo na frente, e tem meio que uma ponta, assim, e é mais curtinho atrás, ó. Não sei se vocês estão vendo, ele é mais curto atrás. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, pessoal, meu cabelo tá assim, e eu simplesmente tô apaixonada por ele, e eu espero que vocês tenham gostado, porque, assim, parece que ele meio que deu uma valorizada no meu rosto, assim, não sei explicar, sabe? E eu achei ele muito lindo, muito moderno, e agora sim, né, agora tá um cabelo de verdade. Foi esse vídeo, pessoal, rapidinho, só pra mostrar pra vocês o meu novo corte de cabelo, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Me segue lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisas novas, novidades, tudo de novo vocês vê por lá primeiro, tá bom? Então, por favor, me sigam lá no Instagram, que é anaheinert, ok, pessoal? Ana com dois as no final. Me segue lá, tá bom? Me segue lá, pelo amor de Deus. Me segue. Não, é sério, me segue. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.